Seguindo com conexão e Kazan reforça abastecimento de Imbuia com mais 3,8 quilômetros, 3 quilômetros de 800 metros, melhor dizendo, de novas redes. Com o objetivo de reforçar o abastecimento e aumentar a vazão de água com uma tubulação mais resistente, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Kazan, instalou 3,8 quilômetros de novas redes de água em Imbuia. As atividades se concentraram ao longo da estrada geral da localidade de Samambaia, próxima à rodovia SC-281. Cerca de 2 quilômetros de tubulação já tinham sido instalados no fim de 2023 e os 1,8 quilômetros restantes foram assentados neste segundo semestre de 2024. A rede já está interligada ao sistema de abastecimento. A obra teve investimento total da Companhia de R$ 68,7 mil. Renan Carlos para a RWTV, o Alto Vale passa aqui.